Há uma questão a qual se referiu ontem em seu pronunciamento o ex-presidente Lula, que hoje repercutiu na imprensa de uma maneira menos favorável, de que ele foi absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Isso é exatamente a realidade ou o ex-presidente deu uma floreada nessa situação? Ao meu ver, Juca, o pronunciamento, a referência dele é correta, na medida em que em todos os casos que foram julgados até a presente data, fora da chamada Lava Jato de Curitiba, ele foi absolvido ou as acusações foram sumariamente arquivadas. Isso aconteceu tanto na Justiça Federal de Brasília, como também na Justiça Federal de São Paulo. E agora, na última segunda-feira, a decisão do ministro Edson Fachin derrubou as duas únicas condenações que haviam sido impostas a ele, aí sim, pela chamada Lava Jato de Curitiba. Então, o cenário jurídico, Juca, é fora da Lava Jato de Curitiba, em todos os casos até hoje julgados, o ex-presidente Lula foi absolvido ou as acusações foram sumariamente arquivadas. Na Lava Jato de Curitiba, ele havia sido condenado em dois processos, condenações ilegítimas e que agora foram derrubadas na última segunda-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o ex-presidente Lula não tem qualquer condenação, ele, como qualquer cidadão brasileiro, tem o direito à garantia da presunção de inocência, até porque não há, não pesa sobre ele qualquer condenação judicial, muito menos transitada em julgado.